Começou a acompanhar agora? Então cola com nós aqui no Rimas Elaboradas que a gente vai mostrar um pouco pra vocês das rimas antigas que não foram vistas. Talvez eu esteja nesse vídeo, ou não, vai saber. Talvez sim, talvez não. Eu sou um mero apresentador, então é o seguinte, cola com nós aqui porque tá difícil, só que tá complicado e a gente vai cada vez mais crescer e a gente precisa de você. Você desceu o like no começo do vídeo, eu não falei nada porque vocês já estão acostumados. Não fez também? Faz agora, desce o like aqui pra ajudar a gente na... Então bora de vídeo, muita atenção para esse momento. Hoje é a última batalha nessa batida, garanta, você não vai ter espaço de vida. Eu preciso de um espaço, por isso que eu tô em casa, já sobrevivi no espaço e deixou salve pra NASA. Falou que eu vou morrer? Cê tá torto? Balança seu ombrinho, eu sou um morto muito louco! Esse é o caminho, olha a punch dele, balança seu ombrinho. Já eu vou dar chute na tua bunda, você é a WM ou Valesca Popozuda? Eu sou a Valesca Popozuda, cê tá ligado? Sua rima não me ajuda, por isso eu tô na paz de monge. Eu já dei um beijinho no ombro e o recalque passa longe. É! 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 3, 2, 1, rima! Seu ataque foi pra um cara errado. Nenhum momento da minha vida eu fui MC recalcado. Então seja o cara certo, pois o recalque passa longe e a vitória passa perto. Ela passa perto, mas não da sua pessoa. Pega o microfone, hoje eu não tô à toa. Da leste até a sul, mas a bomba é no recalque, então vai tomar no cu! Essa é sua educação? Se a fã estilada irá fazer baixo calão? Não, essa aqui é a questão. MC que não tem palavrinha, apela pra palavrão. Eu não apelo pra palavrão, é que cê falou de recalque, eu lembrei do som, tudo a leste e por isso que não desenrola, mas você mal chegou e já tá saindo fora. E por esse motivo o covarde nunca que vai colar comigo, a premiação dele foi maçã. Sua premiação hoje é perder pro seu amigo. Não, não é perder pro meu amigo, meu parceiro. Você é mais do que irmão e eu não vou perder. Tem terceiro porque eu sou um cristalheiro, que faz valer o bagulho, que é de sangue. Não é à toa que eu disputo o fim do ranking. Tem primeiro, segundo e também tem terceiros. Terceiros assistindo a derrota do meu parceiro. Aí, cê tá entendendo? Eu sou fuzileiro. Infelizmente na minha mira cê foi o primeiro. Não, nada a ver, eu vou fazer um verso mais ligeiro, bem mais verdadeiro, porque eu sou cabreiro. Então não fala sobre a vida de terceiros, porque em segundos ele vira o cê morrer. E eu te amassei primeiro. Eu sou o primeiro, sim, se é o de eu que ganhei o primeiro. Eu não quero saber da vida de segundos, porque eu só falo pra minha vida, ela vale por todo mundo. A minha vida tá virando um filme de suspense. Jota, você entende? Nem sempre o melhor fence. Vai! Ele tá falando até de skate, então aceite que eu tô provando que você é um idiota. Eu peguei um skate e agora eu mandei um clipe. Você já tá perdendo, então olhe sua derrota. Olhe sua derrota. Além de rima ruim, é um trocadilho idiota. Por isso que o que tu perdeu, cê ganharia no skate, mas não tem truque melhor que o meu. Não tem truque melhor que eu, agora você esqueça. Porque eu vou provando que agora eu quebro sua cabeça. Porque a minha rima é rara, ele tá com o shape, skate, o shake e eu quebrei na sua cara. Por que que ele falou shape? Meu parceiro, eu sou real net e eu não sou fake. Por isso eu tô no instrumental. É skate, eu incorporo o mineirinho quando eu for pro nacional. Ele disse que ele vai pro nacional, não insiste. Pega a visão que agora você não persiste. Nessa batalha você fica triste. No skate eu sou o Bob, junto o Bob por linguiste. O Bob por linguiste. Mas cê já tá ligado que ele tá de ladainha. Por isso não sai com a folhinha. Bob, vira o construtor e contrai rimas melhores que a minha. Vem, tu tá me vindo porque agora eu vim pra te maquê. E cê pega a visão que agora eu causo um estouro. Eu queria mesmo que tu fosse detonar a Ralph. Não estragar sua cara com um martelinho de ouro. O que importa é minha personalidade. Lino, quando você abre a sua boca. Sabe por que que agora eu tô impressionando? Se você abre sua boca e eu fechar meus olhos. Eu não consigo saber qual MC que tá rimando. O que meu sangue é o Lino. Por isso mesmo que essa voz é prepotente. É que cê fecha o olho, tudo bem. Barreto já dizia o que o olho não vê, o coração não sente. Mas hoje eu vou provar que você tá fudido. Cê fala que o que importa é somente a personalidade. Olha, tá feliz, toda hora você tá triste. Que porra é, essa é o seu torno bipolaridade? Sim, sim, sim. Isso é um transtorno de bipolaridade. Que me deu cair da minha rua e me abre minha boca. E que eu não ponho nessa cidade. Essa que é parada. O que o olho vê, o coração não sente, pode clá. Então abre o olho pra ver o barro rimar. Que quando você abre o seu olho, o coração vai transbordar. O coração vai transbordar do quê? Vai transbordar do quê? Vai transbordar de todo esse sentimento? Ou vai transbordar de toda a ideologia que você mandou? Que pena, que era a palavra da um vento? Ele disse que Vitor vai fazendo o sétimo dia. E cê pega a visão que agora o seu papo é torto. DJ desliga o kit e pega a vela, a capela. Porque hoje na capela, Vitor vem velar seu corpo. Ele vela. Então DJ você segura que eu também faço jus. Porque eu tô na cultura e a postura nós conduz. Você já tá ligado que eu faço meu versado. Eu rimo a capela igual Santa Cruz, um solo sagrado. Ele disse que o Vitor vai rimar no Santa Cruz. Cê pega a visão que o Vitor é cabra macho. Se essa batalha rolasse no Santa Cruz, hoje a cruz saia virada de cabeça pra baixo. E nós em três? Um, dois, um, um. Tudo bem, que rima feia. De cabeça pra baixo, mas você não trouxe o rap na sua veia. Cê fecha com o diabo e isso é desprezível. Virou de cabeça pra baixo e ela trombou com seu nível. Cê perdeu no Punk Punk, seu nível é de arranque. O rap tá na minha veia, tá no meu sangue. Zé treco, olha aqui. Faz geração, análise do sangue do Apollo. Hoje eu fiz hemodiálise. O que gostou é fazer barulho! Chega destruindo o trio favorito. Mas hoje eu vou provar que esse trio é mito. Você não entendeu, vou te dizer toma. Hoje o favorito vai perder pras mina e pras mona. Mas é incrível, na primeira rima, mas clichê é impossível. Falou que a gente é favorito esse papo na praça. Porque nós é o truque e cê mais assiste na sua casa. Eu não vou mexer, te mostro agora que nessa saga é o que vão. Cê é, já vemos só que eu tô alçando o gol. Clichê não é nossa rima, é só ele tem até o flow. Não, não é o flow, o cristal ele é problema. Porque pra volta a loura, a beca e a morena. Tô tranquilo, vem pra sua rima. Na casa da motel, mato seis espiões de mais que no flow e mais de menos. Ei, ei, oi nofo. Só que você sabe nessa disciplina. Primeiramente cê respeita a pena. Cava te assistindo, tá entendendo? Hoje eu vou te assistindo a minha casa de Marcelo. Então, é quadrada, rima na tua culnada. Me desculpa, Levinsky, você se sentia desrespeitada. Mas não desrespeitou e se lembrada. A curra que cê vai tomar lembra no sofá da sua carne. Primeiramente, pra mim ser rima nada. Até não tá batendo, fazendo improvisada. A loira presinha e a morena na improvisação. Cê tá aí, cima das três e as três de não, não. Ele repete a mesma rima que eu mandei. Acha que é boa, porque isso agora eu olho pra vocês só para. A mim você não se compara. O que nos difere, meu mano, é só um pouquinho a mais de marra. Você vem mais marra, eu tenho mais talento. Por isso que você arrumou treta. Botei no visual, porque eu sou a autoestima preta. Ele acha que é rapper, porque não troca a camiseta. Toda vez, vem rimar de vermelho. Pode pá, mas ele tá é panguando. Parece o Deadpool, ele vem de vermelho. Pois sabe que vai me trombar. E vai disfarçar, porque tá sangrando. Tem que entender, hoje eu vim te bater. Por isso que agora, pimentinha não é o tênis. Comigo você não rima nada. Pra rimar bem, precisar o quê? Escrever seu nome no tênis. Pra ver se você tem que pegar aqui. Por isso que agora, Don Quixote e Chancho Pança. Corre atrás do seu moinho de vento. Só se cresce como homem quando rima com criança. Só que aí, meu mano, essa é a hora do ódio. É a hora que eu te reduzo a espectador. Porque isso ainda é uma batalha. Ainda é uma batalha. Ou seja, mano, será que eu aguento minha vida? Será que eu aguento os problemas e as guerras? Eu tô na sua frente. Pergunta respondida. Com certeza, você respondeu minha pergunta. Foi na casa, conheceu o Nicos, minha mãe e meu vô. Eu falei sobre amém, você sobre axé, te ensinei sobre Jesus, você me ensinou sobre o Xangô. E no final, a gente percebeu que a gente tava falando sobre a mesma parada. Só que as pessoas que tinham deturpado tudo isso, ainda era a mesma palavra. É, a mesma palavra deturpa tudo isso. As que falam axé ou amém pro Senhor. E é por isso que o hip hop é nosso compromisso, abraçando pessoas que até a igreja negou. É, até a igreja negou. Mas não é a igreja de verdade que quer a salvação, porque a igreja da minha quebrada não está cobrando dízimo. Só que salvou a vida de um irmão. Salvou a vida de um irmão? Isso é verdade, irmão. Então tá tudo tega. Até a igreja negou, até a igreja escutou. E hoje até a igreja negra? Se você parar pra ver, irmão, o preconceito existe em toda plateia, em toda ideia. Mas vai falar que na quebrada que você não vive também não existe uma assembleia? É. Existe uma assembleia. E dentro dela quem grita, chuta que é uma cumba. Só que eu sei que isso é uma ideia estrutural. Eu não olho pra essa senhora e chamo ela de vagabunda. Eu mudo a ideia de quem é filho dela. E é por isso que eu chego em Itaquera, mostrando um emoji aquilo que existia. A igreja de toda maneira. Não, não. Ela já era. Sabe muito bem, truta, que você só me irrita. Sim, eu administro a fazenda e hoje você vai ter colheita maldita. É vitimista, ouvir o que eu falar. Rato da história que ficaram no passado, que até hoje esses memes tentam apagar. Você tá entendendo, maluco? Foi assim que acabaram com os indígenas. Por isso que eu te mato, parceiro, entrando na sua mente. Vão valia e vítima. Se não entrar na minha mente, sabe, truta, cê tá de brincadeira. Na rima, você somente. Sabe, meu mano, que eu tenho sua madeira. Fatos do passado que ficaram no passado, você tá de brincadeira. Único fato que tá no passado, é você acabando com a carreira. Mano, agora é seu tropeço, tipo Jimmy Hendrix. Renasce com a Fênix, pra todo fim teu novo recomeço. Cê tá entendendo, palhaço? Você tá fudido. O fato dos passaram sempre na batalha. Cê já ouviu os fatos desconhecidos? É, eu já do além. Os fatos desconhecidos. Hoje o episódio é o dia que o Quinho mandou bem. Cê sabe por que eu venho, mano. Pode... Eu mudo a toda semana e a todo instante. Ainda não entendeu metamorfose ambulante. Tô sempre mudando e tô formando melhor. Tô sempre rimando, ganhando nas Big Four. Cê é o meu terror. Eu ganho a voz de mim, realmente para mim mesmo. Nunca mais vai ser assim. Nunca mais. Eu acho isso interessante. Valorize sua razão para adiante. Você fala que é metamorfose ambulante. Eu sou tumoral. Meta, metafina, mas pensante. Meta, metafina, mas pensante. Lembrei sentido. Isso aí nem foi uma ponte. Por isso que eu faço meu ofício. Eu prefiro rima gritando do que falar palavra difícil. É, isso que não muda. Não é que é difícil. É que você tem preguiça e não estuda. Mas não façamos assim. Sabe a palavra mais difícil essa noite? Você pegar de mim. Ah, não é palavra. É rima ponta. Por isso agora a mano sabe que a gente desconta. Não li o dicionário e não vi com rima ponta. Que a história que eu tenho no seu dicionário não te conta. Realmente você tem que tomar um burro. Até porque essa boca é um calo. Porque se eu fosse dicionário, eu era pai do burro. Mas eu sou o pai da cena dos emitidos de São Paulo. Não, não é pai. Porque você perdeu. E como eu te disse, o Clay Hatch venceu. Ele é dicionário perdendo o beat. Que adianta ser Macorélio e se perde pro Mauro Henrique. Até uma vez assim. Você quer falar da minha calça, seu canalha? Porque eu vou ser que brigou com um tigre antes de vir pra batalha. Até porque essa vontade é. Você brigou com um tigre? Agora vai em frente e me seguia. E comigo o bagulho tá curtindo. Você tá olhando pra minha aparência? Isso tá diminuindo. Até porque você é animal. Eu nem olho pra lá e tira. Porque você é um tigre mental. Sabe que eu rimo na fé. Tigre é você que é imundo e não corta a unha do pé. Eu vou rimar no aqui no caminho. Eu brinquei com o tigre. Seu pai perdeu dinheiro no tigrinho. Aê. Aí. Ele falou que eu não corto minha unha aqui no combate. Vou enfiar na sua bruma com esse soco de alicate. E aí. Rimozinho 3. Aê. Aí. Você quer falar do meu gut? Então você é desgraça. A calça rasgada e a bruta nem passa. Cude alicate, mas é feio. Você sabe que eu vou rio aqui no devaleio. Seu cu não é de alicate, tu é feio. Porque se encostar no seu culto, já quebra no meio. Claro, esse é o veneno. Com esse seu pintinho pequeno. Até porque deixa eu te falar de esbaca. Pra cortar seu pinto, eu usei uma faca. Eu só tava gastando na palhinha. Ela quer falar de piru, então eu vou perder a linha. Sabe, eu vou fazer no proceder. Meu piru é pequeno. Mas eu nunca vou comer você. Aí. Ele fala. O meu pai pequeno, eu nunca vou comer você. Claro que não vai comer, mas existe a vizinha, bebê. Ele fala que não vai me comer porque ele é crioulo. Ele é o vizinho. Só comi o buraco do tijolo. Faço você falar, mas é difícil fazer. Falou que geral conhece até o Gordinho Chorão. Faz sentido ser que geral conhece até o Brasileirão postou. Sei que todo mundo viu. Geral conhece a cara do Gordinho Chorão. Chorando dentro do ringue porque ganhou 20 mil. Carteirada tá em dia. Pegue sua carteirinha de escoteiro e acenda sua fogueira. Pois o lobo veio e ele tá de barriga vazia. Mastigando MCs. Não tem azia. Eu cuspo sem heresia. Eu sou o Jonga. Pra todo iluminado precisar de um frustrado. Pois o trio tem três pessoas. Você não passa de uma som. E você de ai, não sei o que. E mano com essa cara feia. Aê parceiro, você é o lobo de barriga vazia. Eu o cara que agradece de barriga cheia. Mano, eu bebo uma água, me hidratar. Aê parceiro, eu bato aonde a hidratar. Porque é tipo um movimento cultural. Eles arrancam a nossa cabeça e nascem duas no lugar. A noite mais escura perto do amanhecer. Eu trouxe uma primavera pra você. Então você vai crescer com a cabeça a noite inteira. E eu vou arrancar ela até o amanhecer. Você não tá vendo que eu faço o hip hop. Por isso que é o meio fio. Então você que ganha um vinte mil. Encosta com mais dois esse ano. Que eu vou matar o seu fio. Bem, vai fazer questão de encostar. Tomara que eu te trombe logo na primeira fase. Que é pra eu saber se você é mesmo tudo isso. Ou se você só desenrola no papo de maquiagem. Pato correto. Você fala, você tá reclamando. Tá dando uma chorada. Mas esse é meu momento. Sim, você tomou uma carteirada. Eu não ia morrer como um indigente. E aí, gostou do documento? Parabéns, 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 parabéns. Minha cima é tanto fogo. Não apaga nem com mangueira. Como escola de samba. E agora você cai. Se é samba, eu te expulso. Passo a casa, você vai, vai. Realmente, é porque eu sou campeão. Da minha casa eu vou gol. Com muita satisfação. Sua vitória não existe. Pois hoje não persiste. Amor, cidade alegre. Pena que o Tavim triste. Pois eu vou mandar bem. O Tavim não tá triste. Aqui eu vou além. Eu falei sobre vai, vai. E falei sobre bandeira. É. Você perde na pincheira. É. Só que você não tem nenhum contexto. Mano, então chama seu parentesco. Porque uma batalha é como um enredo carnavalesco. Porque eu sou nota 10 em harmonia. Matando MC que só vive de fantasia. Eu vivo de fantasia. Te mando pra TQP. Guiando você viaja como fosse CVC. Porque hoje eu vou rimar. Vim já para te matar. Meu parentesco é a Rum Rap. É meu DNA. É a Rum Rap. É o seu DNA. Então eu sou o seu pai. Eu sou o Kendrick Lavar. Isso era um carnaval. Eu te botei pra dançar. Porque eu sou o Mohamed. Eu sou o mestre falar. É. Mas eu mando improvisado. Quer falar. Mas nesse jogo sou eu que sou bugado. Você não é o Kendrick Lavar. Você é a Cotilde. Kendrick Lavar. Sente-se. Se mantém humilde. Bate palma mesmo. Alguém pesado. Você é esse gol, gol. Gol, gol. Fui na rádio. Se não tem quem? Dois, um. Fui na rádio. Fala bem. Você é o fulgão. Sempre que você colar aqui. Muito bem recebi. O seu timinho até o hotel a noite paga. E nós ficou no QZ que voltou até a água. Mas tudo bem. Acontece meu parceiro. É normal. É do Rio de Janeiro. Mas pode pá. E sua batalha me banhou. Agora o oprimido vem matar o opressor. Só que minha rima improvisada. É por isso que eu prossigo. Hoje eu tô risada e é na cara do perigo. Cusão, eu vim pra fazer improvisação. Fala com a organização e não fala comigo. Valeu, falou que falta água, contagia. Cheguei 12 horas. Eu saí depois meio dia. Falou que te valeu. Aqui você é baba ovo. Pra mim o opressor tem a cor do seu povo. Esse papo. Nós estamos falando de batalha. Eu sou arrombado. Não falo mesmo com você não. Levanta o troféu. Vou falar com o original. Cadê o Nelson? Se a rima quer decorar. Esse cara quer me mandar. Tá contando quanta nela. Só que cê vai me ganhar. Cê quer falar de outro cara. Pra mim cê dá bastante. Fala com o original. Então manda vir o cante. Eu me recebi ela. Ele falou que eu gosto com panela. Mas foi tomado com a rima mesmo. Pimenta do dos outros. É refrensa. Vou decorar. Vou, 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 vou. Vai, já vai, tá aí. Três, trima, trigo, dois, um, um, um. Três, trima. Só que atrás dele foi decorada. Dá pra você tentar mandar uma improvisada. Só que hoje você se fudeu. Eu sou do Coliseu. Futura de preço. Essa casa também tem a eu. Eu falando. No batatinho brincando. Calma, calma meu parceiro. Você não tá rimando. O justiço na panela. Você vai sentir na pele. Cara, só vou que pega a toalha pro WM. Volta aí, meu mano. É um bagulho louco. Já vamos pegando a nossa lista dos salves aqui. Que é o que importa pra galera. Certo? Porque, 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 porque. O salve primeiro vai pro GamerTV. Obrigado aí, meu mano. Tamo junto aí, voando e alcançando todas as naves. Depois, logo do GamerTV, o salve é pro Alexandre Gonçalves. Sem contar que se vai fazer a nave, então tem que traçar bem o caminho. Que é pra não se perder e depois mandar o salve pro Alefzinho. Então, muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada.